Olá pessoal, segue mais um vídeo. Hoje eu estou aqui para mostrar mais duas edições da coleção Fórmula 1 The Car Collection da editora Salvat. Essa coleção que a princípio no Brasil ainda não chegou, saíram quatro miniaturas como teste, mas não saíram mais e a própria Salvat não mostra em seu site. Porém, adquiri essas duas miniaturas na Argentina, igual já apresentei outras três vídeos anteriores, vou mostrar essas duas edições. A primeira, a edição 28, que é BRMP 153 do Pedro Rodrigues de 1970, uma miniatura muito linda. A qualidade desses carros e das miniaturas ficaram bem legais mesmo, bem legais. Espero muito que a Salvat lance essa coleção aqui no Brasil. Enquanto isso, vou tentando comprar na Argentina. Essa miniatura é muito emblemática, ela é a T-Rio P34 de 1976, o único Fórmula 1 com seis rodas, do George Shecker. Muito linda essa miniatura, emblemática, histórica, histórica, né? Bem legal mesmo. Tá aí, vou tentar pegar os outros carros e ir mostrando nos vídeos aqui no meu canal. Se gostou, deixe seu comentário, deixe seu like, assim que conseguir novas miniaturas, vou mostrando aqui. Até o próximo, valeu!